Revirei minha lista de contatos Vi que a sua foto de perfil mudou Já não sou mais eu aí do seu lado Você já encontrou outro amor Se eu pudesse voltar no tempo Pra resolver de vez a nossa relação Talvez hoje eu não estaria aqui Te implorando uma ligação Sabe por quantas vezes eu tentei ligar Mas não é minha voz que você quer ouvir Sabe por quantas vezes fui te procurar Eu te vi feliz, por isso eu desisti Entrei no bar só pra te esquecer E na bebida eu quis me afogar Vi uma frase no canto da parede Li mais de dez vezes pra me conformar Quem disse que a bebida faria esquecer Esqueceu que a saudade faz lembrar Se eu pudesse voltar no tempo Pra resolver de vez a nossa relação Talvez hoje eu não estaria aqui Te implorando uma ligação Sabe por quantas vezes eu tentei ligar Mas não é minha voz que você quer ouvir Sabe por quantas vezes fui te procurar Eu te vi feliz, por isso eu desisti Entrei no bar só pra te esquecer E na bebida eu quis me afogar Vi uma frase no canto da parede Li mais de dez vezes pra me conformar Sabe por quantas vezes eu tentei ligar Mas não é minha voz que você quer ouvir Sabe por quantas vezes fui te procurar Eu te vi feliz, por isso eu desisti Entrei no bar só pra te esquecer E na bebida eu quis me afogar Vi uma frase no canto da parede Li mais de dez vezes pra me conformar Quem disse que a bebida faria esquecer Esqueceu que a saudade faz lembrar Faz lembrar Faz lembrar Música